Oi gente! No vídeo de hoje eu trouxe 10 dicas pra quem trabalha em casa. Serve tanto pra home office ou pra quem é dona de casa mesmo, né? Pra quem cuida da casa. Então são dicas que eu uso na minha rotina. E aí vocês podem me perguntar Ana, mas você não tem o Cantinho Apenas Ana, que é onde você grava seus vídeos? Inclusive é onde eu estou aqui agora gravando. Então gente, a questão é a seguinte, é que eu venho muito pra gravar, né? Fazer uma rotina, né? Uma diária de gravação. Eu venho pra cá e uso o espaço mais como um estúdio de gravação. E não tanto como um escritório. Quando eu tenho que trabalhar no computador, normalmente eu trabalho em casa. Então eu continuo aí com o home office. E tem várias dicas, várias coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo que me ajudam muito. Então se você acha que o seu dia não tá sendo tão produtivo ou que você não tá conseguindo se organizar direito fica aqui até o final que eu acho que vai te ajudar, tá bom? Então, vamos lá! A primeira dica é saiba definir prioridades. Eu acho que definir prioridades, saber o que a gente realmente tem que fazer o que é realmente importante pra nossa vida, pro nosso trabalho faz toda a diferença. Muitas vezes a gente anota um monte de coisa que tem pra fazer acaba tirando as coisas que são as prioridades, sabe? A gente acaba fazendo outras coisas que a gente nem precisava tanto fazer que às vezes nem cabe a nós e aí a gente perde muito tempo e não faz realmente o que tinha que fazer o que é do seu dever, sabe? Se você tem dificuldade de ter na sua mente quais são as prioridades quando você for fazer uma listinha ali, se organizar na sua agenda, não sei você coloca as prioridades sempre no início ou marca elas com alguma cor diferente e não só de tarefas, mas tudo na vida, né? Tudo é prioridade. Então quando você começa a lembrar disso e ter sempre isso em mente faz muita diferença. Principalmente porque assim, às vezes chega no final do dia e você não conseguiu fazer tudo o que você tinha preparado se organizado pra fazer. Mas se você fez o que é importante, o que é realmente a prioridade ali da sua vida, do seu trabalho chega no final do dia e você tá com uma sensação de dever cumprido, né? de quem fez o que tinha que fazer eu percebo isso muito na prática, assim, na minha vida, na minha rotina então façam e me contem depois. A segunda dica é organize-se você precisa se organizar mas aí vai ser da forma que você achar melhor você pode usar uma agenda, né? um papel mesmo ou só uma folha ali de rascunho ou algum aplicativo ou seu computador ou talvez você nem precise de nada disso você consiga colocar as coisas aí na sua cabeça mas é importante você se organizar você ter uma visão do que você fez o que você vai fazer o que que ainda precisa ser feito, enfim e colocar as coisas no lugar e isso também vai muito de acordo com a sua personalidade com o seu temperamento, enfim mas eu sou muito assim eu gosto das coisas organizadinhas, sabe? eu gosto muito de ter uma agenda de fazer metas essa é a minha personalidade eu funciono assim então você vai ver como que vai funcionar pra você também e organização não tem nada a ver com separar as coisas por cores tudo muito bem etiquetado tudo muito limpinho organizagem organização não tem a ver com isso tem a ver com a forma que você consegue lidar e tomar as rédeas ali da sua vida do seu trabalho então pra quem trabalha com home office a dica é você colocar ali na sua mesa de trabalho coisas visíveis, né? que vão te ajudar na sua organização você colocar ali o mapa da sua semana, né? colocar ali os dias da semana as coisas que você tem pra fazer que você precisa fazer então coloca um calendário coloca um bloquinho de notas um post-it enfim, coisinhas assim te ajudam muito a ter uma visão assim, é você bater o olho e saber o que você tem que fazer a terceira dica é estabeleça pausas eu sei que muitas vezes pra gente que trabalha com home office a gente quer trabalhar o tempo inteiro às vezes a gente esquece até de parar pra comer parar pra dar uma respirada pra ter ali um momento de descanso de descontração porque pensa, numa empresa tem ali aquele momento do intervalo, né? de você conversar com outra pessoa e às vezes quando você tá sozinha em casa você não para e fica ali o tempo inteiro então faz bem às vezes você fazer uma pausa tomar um café parar ali um pouquinho conversar com alguém ali na sua casa isso faz bem também então estabeleça essas pausas uma dica dentro dessa dica é a técnica Pomodoro eu sei que muita gente não se dá bem com essa técnica mas eu vejo muita gente que dá super certo também nem sempre eu uso ela eu uso mais quando eu tenho que focar muito em uma coisa que basicamente é você trabalhar 25 minutos e descansar 5 e aí você tem que ser muito fiel nesse tempo, né? você coloca ali no timer do seu celular e não mexe com mais nada, né? nesses 25 minutos você vai focar naquilo que você tem que focar trabalhar, sei lá, editar alguma coisa editar algum vídeo preparar, responder algum e-mail sei lá, vai ficar focada nisso e depois, nesses 5 minutos, você vai parar total o seu trabalho e relaxar, mexer no celular descansar fazer alguma coisa que você gosta enfim a quarta dica é ter um ambiente de trabalho agradável e organizado essa dica é uma dica que tem muito a ver comigo também quando eu entro ali no meu quarto e a minha mesa de trabalho tá mais desorganizada tem muita coisa muita informação ao redor eu não consigo focar muito bem e muitas pessoas também são assim então uma dica é ali no início do dia você dar uma organizada na sua mesa ou no final do dia, não sei como é melhor pra você mas tenta dar uma organizada no ambiente colocar as coisas ali que você precisa mais perto as que você não vai usar, você guarda e a decoração também influencia muito eu não tô querendo dizer que você tem que ter um home office nossa, super decorado com coisinhas fofas não, não é isso mas só ter ali alguma coisa que te inspire alguma coisa que você gosta alguma coisa que te motiva no seu trabalho enfim vai ajudar bastante, sabe? então tenta organizar em um ambiente que seja confortável também que não vai ter muita distração que não vai ter coisas ali que vão te chamar a sua atenção o tempo inteiro a quinta dica é você se arrumar e colocar uma roupa ali de trabalho mesmo, sabe? muitas vezes quando a gente tá trabalhando em casa e tá de pijama não ajuda muita coisa o nosso corpo entende que a gente ainda não acordou que a gente tem que dormir então você ali se arrumar às vezes prender o seu cabelo ali de um jeito que você gosta colocar uma roupa gente, não precisa ser nada demais essa luz aqui tá mudando toda hora então você colocar ali uma roupa de trabalho né, às vezes uma calça até mesmo um sapato, né, assim já ajuda muito a você ficar mais estimulada assim, mais motivada, sabe? pra estar ali realmente trabalhando então eu vejo que pra mim é algo que faz diferença como eu falei nada demais se eu vou ficar só em casa não me arrumo aqui como eu estou aqui agora gravando pra vocês mas eu troco assim de roupa prendo meu cabelo de um jeito que fica ali confortável pra eu realmente entender que, opa, peraí agora é hora de trabalhar a sexta dica é ter um copo de água sempre por perto porque quando a gente tá ali na nossa mesa de trabalho em casa a gente fica tão focada que a gente esquece de ir lá tomar água, né ficar indo toda hora então eu gosto de deixar uma garrafa d'água um copo d'água alguma coisa ali sempre por perto a sétima dica é a seguinte assim, gente essa dica pra mim ela faz muita diferença quando eu não faço isso eu vou dormir meio pensativa assim que é quando você encerrar o seu dia de trabalho você já deixar mais ou menos planejado o seu dia de amanhã não tô falando que você precisa nossa, né deixar ele tudo muito bem formatado o que você vai fazer amanhã não, é só ter mais ou menos uma prévia, né anotar ele mais ou menos o que você vai fazer no dia seguinte e assim, gente essa é uma dica que não é uma obrigação não precisa ser algo ali também muito formatado algo muito certinho mas é uma dica legal pra quem tem muitas coisas pra fazer durante a semana por exemplo se você tem muitas pendências pra resolver durante a semana é óbvio que você não vai conseguir resolver tudo num dia então quando você vai ali no final do dia vendo o que é que deu certo e o que é que não deu você já vai tendo uma noção do que você vai conseguir fazer amanhã então eu gosto de ir fazendo isso sabe pra mim funciona muito por exemplo o meu trabalho é algo que assim eu tenho que fazer um roteiro pra um vídeo depois eu tenho que gravar um vídeo vem a edição do vídeo depois vem a miniatura então são várias etapas várias coisinhas que se eu não organizar dessa forma eu me perco mas pode ser que o seu trabalho não precise né você as vezes vai chegar e no seu trabalho na hora você vai já saber o que você precisa fazer não precisa ficar se organizando no dia anterior dependendo do seu trabalho pode ser que essa dica mude muito a sua rotina e a sua produtividade aí fora que eu durmo com uma sensação assim mais tranquila sabe porque eu já sei o que é que eu vou fazer amanhã e outra coisa dentro dessa dica que eu tenho exercitado muito ultimamente assim nessa fase da minha vida no final do dia olhar pras coisas que eu já fiz e deixar vir assim um sentimento de gratidão sabe pelo que passou pelo que eu consegui fazer mesmo sabendo que algumas coisas não deram certo mas que foi como tinha que ser sabe que eu me esforcei então isso tem funcionado dessa forma também pra mim a oitava dica é faça exercícios físicos eu não quero dar uma de chata aqui nossa peraí opa eu não quero ser chata não quero ser igual aquelas pessoas que ficam falando você tem que se exercitar você não pode ser sedentário não eu só vou falar aqui a mais pura verdade que assim gente pra mim o exercício físico fez muita diferença porque se você fica parada ali 24 horas por dia né sem se exercitar sua rotina fica mais devagar sabe então o exercício físico te dá mais ânimo te dá mais motivação você vai ter um sono melhor porque o que acontece às vezes a gente fica muito parada e aí chega no final do dia a hora que você vai dormir você tá cansada né sua mente tá cansada mas o seu corpo não gastou nenhuma energia e aí parece que você fica meio inquieta ali durante a noite então o exercício físico ajuda muito a você relaxar ali mais na hora de dormir e ter uma noite de sono melhor fora né todas as outras questões relacionadas à saúde que o exercício físico é super importante enfim e também te ajuda a ter mais disciplina porque no trabalho a gente precisa ter disciplina a gente precisa ser fiel no horário a gente precisa se comprometer ali com o que tem que fazer e o exercício físico ajuda muito com isso né você ter ali algo pra fazer algo que não é muito legal a gente sabe né tem quem gosta de fazer exercício físico tem quem ama fazer mas no meu caso eu faço assim porque precisa mesmo pela minha saúde enfim acaba que esse esforço que eu faço ficar ali uma hora na academia fazendo exercício me ajuda também a ser mais fiel a ter mais disciplina em outras coisas na minha vida inclusive no trabalho nona dica saiba dividir o que é o seu trabalho e o que é a sua vida pessoal pra gente que trabalha home office acaba misturando tudo né eu falo isso tanto em relação a rotina a fazeres né a você saber não pera agora eu já trabalhei agora essa daqui é uma atividade de lazer é um hobby minha vida social beleza você tem que saber dividir tanto a questão assim psicológica também né às vezes eu vou falar algo que acontece muito comigo que eu tô percebendo muito agora né numa fase assim que eu tô passando na minha vida que muitas vezes eu misturo quem eu sou com o meu trabalho e eu começo a achar que o meu trabalho é tudo que eu sou então quando acontece algum erro ali no trabalho alguma coisa que não deu certo eu começo a me culpar achando que eu sou um problema que eu errei sabe eu levo muito pro lado pessoal então tomem cuidado também né pra quem trabalha em casa pra quem tem esse trabalho que é mais assim flexível né no caso que você faz a sua rotina pra não começar a levar tudo pro seu lado pessoal e também não saber dividir as tarefas dividir a sua vida pessoal quando trabalha a décima dica é entender que o seu trabalho é como qualquer outro como eu tava falando numa empresa né você tem obrigações você tem ali a sua rotina e é claro que é maravilhoso você fazer a sua própria rotina você poder ser flexível porque né vai conseguir se organizar você vai ser sua própria chefe digamos assim mas você tem que entender que é um trabalho como qualquer outro então a disciplina também faz toda a diferença né enfim como eu falei essas dicas servem tanto pra quem trabalha com home office enfim tanto pra quem é dona de casa né pra quem cuida da casa dos afazeres da casa então você tem que entender e você tem que ser fiel ali naquilo que você for fazer sabe e se dedicar por mais que não tenha uma pessoa ali pra tá te cobrando pra tá revisando o que você vai fazer mas sempre dar o seu melhor se dedicar colocar amor em tudo que você for fazer porque esses dias eu li uma frase de São José Maria Escrivá que ele fala mais ou menos assim eu não lembro ao certo como é a frase nem como são as palavras mas ele dizia que tudo por menor que seja né seja uma coisa pequena se você faz com amor se você deposita amor ela se torna uma coisa grande então comece a fazer isso no seu trabalho também você vai ver que vai fazer muita diferença espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostam de vídeos assim de bate papo dando dicas me contem aqui nos comentários e uma coisa eu quero te convidar a conhecer o meu ebook força na transição capilar que é gente maravilhoso é como eu falo com vocês esse ebook é um baú cheio de tesouros então se você já passou pela transição capilar se você está em transição capilar ou se você pensa em passar você precisa ter esse ebook eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição é isso tenho certeza que vocês vão amar um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau